Salve, galera! Beleza? Hawking e Mirai! Estamos aqui para mais um capítulo de Arts Web Evolved da nossa série do Zero Attack. E, galera, nesse capítulo eu tô querendo fazer a nossa plantação. Então, pra iniciar a plantação, galera, a gente vai precisar também de uma irrigação. Vou pegar aqui o Parasauro, que eu esqueci de evitar. Beleza, acho que ele tá ali no Galpão do Camargo, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eita, que a bagunça tá grande. Deixamos os bichos aqui porque... Tava muito... como eu falo, bicho atacando aqui até Raptor Alpha e tal. E aí acho que os bichos não aguentariam com Raptor Alpha não, hein, galera? Vamos pegar aqui o nosso Parasauro. E atravessar ali onde tem loot. Beleza, galera. Então, eu achei um pouco de pedra aqui. Fui mais pro lado aqui da base do Imperador. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que a gente vai precisar aqui pra gente fazer... A... Nossas coisas aqui. Uma dica que eu tenho, por exemplo, se você tem dificuldade de achar o encaramento e tudo. Você tem que achar qualquer parte. Acho que... Pipe, se não me engano. Por exemplo, Pipe. Eu achei uma parte. Eu vi que ela era o level 17. Então, eu venho aqui. Apago. Vou lá pro level 17. Que é aqui na esquerda é o level, tá? Aqui você desbloqueia tal coisa. E tá vendo que eu achei tudo aqui, ó? Aí eu sei que agora esse aqui se chama tubo de pedra. Então, se você souber o nome de um dos itens, você consegue, às vezes, achar os demais descendo mais perto ali do level. Às vezes, alguns desbloqueiam aqui no level 16, outros no level 18. E, custommente, por exemplo, quando você pega algum item parecido com outro, por exemplo, o portal de madeira. Aí eu não sei qual é o nome do portão. Aí eu venho aqui no level 18, eu vou achar os dois. Sempre tenta achar aqui, ó. O level do item que você procura pra achar os demais que fazem parte ali com ele, parzinho. Então, bora lá. Vou precisar, basicamente, de pedra pra fazer essas coisas. Vou pegar aqui um pouquinho de pedra. Não sei quanto eu vou usar, mas vai seguir um pouquinho. Acho que isso aqui já vai dar pra fazer. Só que eu vou precisar de mais pedras. Acho que o plantio também. Vamos ver aqui o plantio. O plantio mesmo, ó. É. Caixa de plantio grande. Vou precisar de 100 pedras pra cada um. Então, vou precisar de 400 pedras pra fazer todas. Mais um pouquinho aí pra fazer também os tubos de irrigação. Vamos já pegar aqui a... Separar a pedra. Nossa, para a sala tem bastante peso. A gente vai jogando dentro dele. Opa. Dentro dele. Deixa eu ver aqui. 430. Acho que mais um pouquinho. Vou pegar mais um pouquinho aqui, ó. Mais uma 100. E eu acho que aí vai dar tranquilo pra gente fazer tudo que a gente precisa aqui. Pra mais dessa pedra aqui, senão a Gabi briga com a gente. Pronto. É bastante pedra, galera. Aí acho que falava... Deixa eu colocar o plantio aqui na minha aba aqui. Eu já consigo ver tudo que eu preciso. Eu precisaria de 80 madeiras pra cada. Eu pensei 320, né? Acho que é. 320 madeiras. E até que é item. Mais um empurrado. Aí. Beleza. Temos a madeira. Tô sumando tudo vezes 4, tá, galera? Porque são a quantidade de... De vegetais que tem pra plantar. É... Agora... Madeira. Palha. 160. Deixa eu dar uma formagem de fruta aqui com o meu bichinho. Porque o meu personagem tá passando fome aqui. Desmaiar na gravação não é legal, né, galera? Eita, tô preso. Tô preso. Sai erva. Deixa eu ver. Já dá pra alimentar aqui. Opa. Tá, beleza. Acho que palha já deu também, né? Vou olhar tudo aqui no nosso parasauro. E um pouco de fibra. Deixa eu ver quanto de fibra precisa. Precisar de... É... 240 fibras. Liga aqui 240 fibras. 134. Mais uma aqui. Aí. 240 fibras. Agora vamos ali já perto da água. Que a gente já crafita... Opa. Já crafita ali. Já coloca tudo. Deixa eu colocar nesse cantinho aqui, ó. Nossa, tem um megalodon ali, galera. Como é? Acho que essa aqui não é minha base, não. É, não é minha base, não, galera. Hum, uma coisa também que eu vou precisar é de couro. Tava já esquecendo. Dila selvagem ou tá amado? Ó, isso aqui é trap, hein? Só ficar botando o Dila aí... Tá amado no meio do barato. Sacanagem. Acho que matei o Dila agora há pouco. Não tô com couro. Ah, tem um Parasauro ali. Será que a gente consegue matar esse Parasauro com outro Parasauro? Tem que tá aqui. Não sei se minha lança dá mais dano. Eu vou tentar... Ah, dá onde? Ih, rir aqui pra... Mata. Pode não, bichinho. Será que eu só tenho flecha narcótica? Ah, meu Parasauro tem Speed, né? Eu sou mais rápido aqui. Eu pensei que ia ser uma perseguição infinita, porque é dois Parasauro, mas agora que eu lembrei que um Parasauro tem Speed, eu sou mais rápido. Ah, mas não adianta ser mais rápido e não acertar, né? Caraca. Não, eu tenho a mesma velocidade. Eu upei Speed e eu tenho a mesma velocidade dele. E aí, conseguimos matar o Parasauro aqui pra pegar o nosso corinho. Caraca, mas que dificuldade pra matar um Parasauro. Tá, vamos ver aqui. Agora eu tenho couro pra fazer o nosso... Acho que é Odry o nome. É isso mesmo, Odry. Vou precisar aqui pra fazer uns três, né? Só que é porque senão eu ia ter que esperar chover pra começar a crescer as nossas plantas. Isso não é interessante pra gente. Vamos ver aqui. Vou colocar do lado esquerdo da base, né? Acho que fica legal. Aqui tem a ponte, né? Eu upei essa ponte aqui porque falou que tava dando muito spoiler da base dela. Cadê... Ixi, tem uma kit charns ali. Ela vai querer causar aqui. Tá, vamos ver se eu consigo botar tudo isso aqui na mão ou se vou ficar pesado. Beleza. Deu quanto de peso total? A gente ficou com 556 de peso. O jogo permite que você passe um pouco do peso, porém você não consegue se mexer. Tá vendo? Eu tô tentando apertar o W aqui e eu não saio do lugar. Cadê... Prontinho... Procurado. Mas agora já tá aqui. Ué. Faltou. Ah, a gente gastou fibra nos Odri, né? A gente gastou item no Odri. Por isso que não deixou fazer tudo. É, realmente. Tá, mas com o craft deles a gente fica um pouco mais leve e consegue ir lá e fazer mais um. Falta 20 fibras, né? Por 20 fibras a gente não fez tudo. Beleza. Agora eu vou colocar os plantinhos aqui no lugar que tava o ABP dele, né? Deixa eu pôr esse leve. Acho que eu pôr um leve em oxigênio porque depois... Já já vou começar a precisar de óleo, né? O melhor lugar aqui pra pegar é debaixo d'água. Acho que tá muito próximo d'água. É aqui, considera água já. Interessante isso. Até vou ter que fazer mais ou menos aqui, galera. Porque ele acha que tem água aqui. Tá muito próximo, né? Podia até irrigar, né? Construir dentro d'água isso aqui. Demassa. Colocamos quatro aqui. Agora tem que pegar semente. Ó, tem o batata aqui. E... Isso, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa. Tirar a arma da mão. Tem que parar só, né? Level 30. Deixa eu vir aqui no meu terceiro Atopsis e ver se eu tenho ali... Um pouco de semente. Vou level alto aqui, cara. Aqui, ó. Não tá vazio. Tá, a gente vai ter que dar uma farmagem em semente também. Vixi, mas tá tudo em congestionado aqui, né? O bichinho que tá com um monte de lava, cara. Linha da hora aqui. Mais peso. Tá me livre, vai aqui, né? A gente precisa salvar a vida do nosso bicho. E agora? Tá, vou tirar ele daqui do... Do celeiro e já volta aí, galera. Beleza, voltamos aqui, ó. Paramar aqui até conseguir as sementes. Acho que vai pegar de cenoura. Deixa eu ver aqui. Sim. Cenoura. Tá, temos cenoura. E batata. Eu não sei se... Vai muito aqui. Eita. Acho que eu peguei de milho, hein? Acho que eu dei milho ali. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Semente de milho. Cenoura já tinha. Aqui é uma berry. Acho que só falta de limão. É, só falta de limão, galera. Nossa. A gente tá pesado, velho. Poupei peso agora nele. Aí, limão. Beleza, galera. Deixa eu dar um... Um nitro aqui. Ela raspadinha na pata. Colocar agora aqui. Ah, que bom que choveu. Não vou precisar do outro. Tá. Agora, pra conseguir fazer nossa plantação aí... Começar a crescer, a gente precisa pegar aqui os nossos fertilizantes. Eu tinha um pouco aqui também no... No armário. É aqui, ó. Tem bastante aqui, ó. Quero já ver se eu consigo deixar tudo cheio. Que aí eu... Não preciso dar muita manutenção. No fertilizante. Vamos colocar aqui o fertilizante. E cenoura. Não sei se vou ter tanto assim pra... E bastante. Não sei se aqui dá pra deixar fugir bom, mas não. Vamos ver se eu tenho mais fertilizante ali. Beleza, galera. Tá vendo? Já começou aqui, ó. A germinar... Nossas plantinhas. Será que eu tenho mais fertilizante aqui? É, galera. Tô sem fertilizante aqui. Acho que uma aqui ficou com um pouco menos. Eu vou... Eu vou dar uma distribuída melhor aqui. Porque tá... Não tá legal isso, não. Esse aqui ficou quase cheio. Esse aqui tava só com 100 mil. Ué. Nossa, eu tirei. 200 mil, 300, 300, 200. Então, vamos tirar uma de cada aqui. Passar... Acho que esse aqui dá pra tirar até duas. Passar uma pra cá. Eu posso apertar só ele também. Não precisa ficar abrindo, não, tá? Esse aqui tá com menos. Então, vamos botar mais. Tá bem equilibrado aqui o nosso fertilizante. Fertilizante em cada um. E uma com 300 mil aqui. Então, é isso aí, galera. Se curtiu o vídeo aí, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Lembra que a galera também aí tá gravando. A Gabi, o Pirex, a Mag, o Imperador. A galera toda aí tá gravando. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Fui.